E aí, pessoal, mais um Marta Sincera Cast e hoje com um convidado mega especial, o primeiro do ano, que eu queria muito trazer, mas ano passado ele tava super ocupado e eu falei assim, vou ficar incomodando ele, deixa eu chegar o comecinho do ano que eu chamo ele pra vir aqui bater um papo com vocês, nada mais, nada menos que Anderson Fernandes. E aí, Marta? E aí, Anderson? Martinha pros íntimos. É, Martinha. Eles sabem que eu não gosto de chamar de Martinha. Por isso mesmo. Vai ser um podcast de provocações. Vai, vai ser, ó, Marta Sincera Cast, prepara pras perguntas, hein? Aliás, né, que nome, né? Essa é a cara, né? Eu tenho um quadro, não sei se você já viu o vídeo. Sim, que você faz isso também. É, Marta Sincera. Aí, pessoal, Marta, vamos fazer um Marta Sincera Cast. E Anderson, obrigado. Super adorei, parabéns. Gostou, obrigada. Obrigada por ter aceito o meu convite. Eu que agradeço. Eu sei que sua vida é corrida, você tem muito compromisso, já tá perto do Summit, tá aí na portinha e você aceita o nosso convite. Obrigada mais uma vez, tá? Eu agradeço mais uma vez. E vamos bater um papo. Bora. Gente, eu não preciso nem apresentar quem é o Anderson Hernandes, né? Ele é o percussor do Marketing Contábil. Todo mundo que eu conheço conhece o Anderson Hernandes. Ele é a referência do Marketing Contábil. Não tem ninguém nesse mercado, de verdade, que saiba mais que seja referência sobre Marketing Contábil que nem o Anderson. Então, eu acho que apresentações aqui nem precisa porque todo mundo sabe quem é o Anderson. Então, Anderson, eu já vou direto pras perguntas, tá? E eu quero saber o seguinte, como que foi o 2023 pra vocês? Tactos, H-Educação, o que que foi esse ano que passou? Olha, Marta, acho que a gente vive um ano o que normalmente uma empresa mediana vive em três anos, né? O negócio é muito acelerado. E, aliás, essa questão do tempo mesmo, o tempo ele não é igual pra todo mundo, né? Sim. Então, tem pessoas que vivem um ano como outras viveram três meses. Tem pessoas que vivem um ano quanto outras viveram três anos, né? Então, é uma questão própria de como você determina o ritmo da sua vida. O meu ritmo de vida, quer seja nos negócios, quer seja na vida pessoal, ele é muito acelerado. A gente tava fazendo até um balanço aí, a Fernanda, no final do ano, né? Porque, tipo assim, a gente fala, poxa, esse ano a gente não viajou muito, não fez muita coisa. Quando a gente foi ver, pra fazer a retrospectiva do que a gente tinha feito, eu fiquei impressionado de coisas que a gente tinha feito, que a gente achava que tinha acontecido no ano anterior e tinha acontecido em 2023. E quando a gente olha pra Tactos e também pra H-Educação e começa a ver o que que a gente fez, realmente também foi muita coisa. Então, basicamente assim, em termos de Tactos, né? A gente fechou o ano, batemos 100 funcionários. Certo. Essa é uma meta que eu tinha por volta do ano 2000. Eu olhava as contabilidades que existiam no mercado, lá em São Bernardo, onde nós temos a nossa sede, e eu via escritórios grandes lá, né? Escritórios que tinham 700 clientes, escritórios que tinham ali uma quantidade grande de funcionários e eu falava assim, será que um dia eu vou ter uma empresa com 100 funcionários? E aí, a gente conseguiu. Então, foi muito gratificante, né? A gente conseguiu bater. Mas a gente entendeu também que não é somente isso, né? Tem que olhar sempre outros fatores e tal. Então, a gente fechou o ano com o maior faturamento da história. Aquisição de clientes, a gente fechou com quase 500 novos clientes. Foi 480 e poucos novos clientes. Então, o Tactos, eu acho que foi muito intenso. Uma sociedade que foi desfeita, que é a sociedade do BPO financeiro, a gente entendeu que ciclos precisam ser encerrados e aí nós fechamos alguns ciclos que nós tínhamos. Pensando na educação, nós dobramos de tamanho em relação a 2022. Pouca coisa menos em termos de faturamento do que seria dobrar. Considerando que a gente veio de 19 para 20, 20 para 21, 21 para 22, 22 para 23 dobrando de faturamento. Então, incrível. A gente já sabe que em 2024 a dobra fica muito mais difícil. Então, a gente tem que ter uma percepção mais clara do que é possível em termos de negócio. E o preço que isso também traz. A gente entregou o Summit para 2.700 pessoas. Então, isso foi incrível. Pensar que em 2000, quando eu fiz a primeira edição do Summit, eu planejei um evento para 350 pessoas. Nós entregamos o evento para 500. E assim, eu achei que era o ápice que eu poderia fazer em termos de evento como influenciador. E a gente fez um evento para quase 3 mil nesse ano. E a gente vai para o desafio de 24 agora. Como você falou, nós estamos aí há poucos dias no Summit. Então, estamos há 20 dias praticamente aí do Summit. Então, um desafio muito grande. Muitos aprendizados que nós tivemos em termos de evento, nossos grupos de mentoria. E o impacto que eu tenho procurado gerar dentro do mercado contábil com o meu trabalho. Estudando muito, evoluindo, aplicando dentro do meu negócio aquilo que eu posso ensinar para os meus alunos, mentorandos, para o público que me segue. Acho que é um desafio constante que eu vivo sempre. E estamos aqui, né? Começamos o ano ontem ali, né? Já estamos aqui já, produzindo conteúdo. Já estamos aí nessa energia aí para 2024. Show de bola. Tenho três perguntas, Anderson. A primeira. Você é um cara... Tanto é que você marcou aí uma tatuagem. A vida é uma estratégia. Essa foi a frase que eu usei em 2023, né? Isso, o ano, tanto é que viralizou, o pessoal usa e a sua marca, né? Então, se você tem um bordão, é esse. A vida é a estratégia. Quando a gente fala de estratégia, às vezes eu fico pensando com uma coisa meio fria. Então, eu fico pensando, às vezes, e a pergunta é... Quando você tem que tomar uma decisão difícil, que é, por exemplo, romper uma sociedade, dispensar alguém, desistir de um produto, enfim. Você sofre ou não? Fala assim, não, aqui é estratégia ou não tem o sofrimento? Porque, às vezes, parece que você não sofre, que não existe uma emoção. Claro que a gente é ser humano. E são decisões impopulares que eu chamo. Sim. Tomar decisões impopulares é uma arte. Por quê? Primeira coisa, quando a gente pensa em algo que vai contra a popularidade. Qual é a popularidade? Por exemplo, pensando numa sociedade, pensando num casamento, pensando quando a gente pensa em funcionários, pessoas que estão no nosso time. Então, quando você manda um profissional embora, isso é uma decisão impopular. A maior parte das pessoas que estão em volta desse funcionário que saiu, elas vão olhar para aquele profissional, independentemente do que seja a performance que ele estava tendo, mas elas vão ter empatia por ele, pela saída dele. E, dificilmente, elas vão entender essa visão do gestor de tomar essa decisão. Quando você finaliza ali um relacionamento maior, como é uma sociedade, isso é mais intenso ainda. Porque as pessoas falam assim, poxa, aquela pessoa ali que fundou a empresa muitas vezes com ele, aquela pessoa que fez tantas coisas juntos e agora, de repente, ele decide descontinuar aquele relacionamento. Então, a gente tem uma outra forma de decisão impopular. Quando a gente olha para a vida pessoal e pensa num casamento, então, nem se fala. As pessoas que estão de fora, elas acham um absurdo, né? Poxa, né? Quando a pessoa estava naquela situação, ela estava bem. Agora que a situação mudou, não faz mais sentido e tal. Mas só quem está vivendo a situação tem a real capacidade de entender qual é o jogo. E a primeira coisa que eu penso é, eu estou num jogo. As pessoas que estão em volta de mim, julgando, olhando, palpitando, elas não estão no jogo. Quem não está no game não consegue entender os reais motivos daquilo que aconteceu. E se você for tomar a sua decisão pautada na opinião das pessoas, você vai deixar de fazer aquilo que você tem como seu propósito. Então, se você tem um alinhamento de propósito ali, claro, você tem um sócio e, de repente, você está em frequências diferentes com aquele sócio, começa a ter um distanciamento natural. Você já fez tudo para ajustar e não foi possível. Ok. Ok. Decisões foram feitas para serem tomadas. E pessoas que criaram impacto naquilo que elas fazem, quer seja na vida pessoal, quer seja nos negócios, são pessoas que tomam decisões populares. Isso faz parte do jogo. Você pega todos os exemplos que nós temos do empreendedorismo no Brasil, são pessoas que tomaram decisões populares. E isso faz parte do jogo. Então, quando você pensa assim, poxa, mas você não sente isso como humano, como pessoa, claro que eu sinto. Porque eu tenho um lado emocional muito ativado dentro de mim. Eu sou uma pessoa que, tipo assim, basta isso aqui para começar a chorar. Agora, a minha lágrima, ela pode estar caindo, mas o meu lado racional, ele é mais forte. Entendi. Só que isso é uma questão de maturidade também. Tá. Entendeu? E o que eu digo para as pessoas é que isso a gente vai treinando com o tempo. Então, que seja uma decisão mais difícil de você tomar do que um divórcio, por exemplo, que eu tomei lá atrás, há 12 anos atrás. Poxa, depois que você passa por isso, você sabe que, meu, se fazer uma sociedade, mandar um profissional que não está fazendo mais sentido na sua empresa, embora isso é fácil, perto de uma decisão como um divórcio, que envolve família, envolve filhos, envolve uma série de outros aspectos ali. Então, você vai treinando isso. Então, como é que você vai evoluindo? Você vai se provocando? Então, no primeiro momento, você, por exemplo, lá, tem que falar para um profissional que não faz mais sentido manter ele dentro da empresa, você sente depois, duas, três, quatro, cinco vezes, você já não sente mais daquela forma. Você tem empatia pelaquela relação, você tem o respeito pelaquela relação, e você nunca pode ser injusto com as pessoas sobre a ótica jurídica, sobre esses aspectos do que foi compactuado, mas você precisa ser frio para tomar decisões em relação ao negócio. E uma coisa que eu vendo claramente de visão para os meus sócios é, primeiro, é o interesse do negócio. Depois, é o interesse do grupo. E só depois, é o interesse individual, inclusive o meu próprio interesse. Entendi. Todas as pessoas em um negócio têm o seu interesse individual, muito aflorado. Você está na frente do seu negócio da DPG, junto com outros negócios que você tem, só que a Marta tem os seus próprios interesses, seus próprios objetivos. Sim. Só que quando você está dentro do seu business, da sua empresa, se você colocar os seus interesses na frente do negócio, o que vai acontecer com o seu negócio? Vai capengar. Vai capengar. Por quê? Porque nem sempre aquilo que você pensa, nem sempre aquilo que você quer, é o que é melhor para o negócio. Então, a gente tem que abdicar dos nossos próprios interesses em prol do negócio. Então, se eu, como gestor, estando à frente dos negócios, eu estou abdicando dos meus próprios interesses pelo negócio, eu já estou dizendo para os demais como é que eu estou setando o nosso direcionamento. E, consequentemente, isso fica mais fácil de eles entenderem. Então, quando a gente olha para os nossos sócios hoje lá, e aí falando, por exemplo, da Taxus, nós temos lá vários sócios diferentes, com mentalidades completamente diferentes, mas a gente tem um alinhamento muito claro do que faz sentido para o nosso negócio. E aí, sempre, quando a gente vê que tem alguma divergência de opinião, a gente traça ali, mas o que é melhor para a Taxus? E quando a gente olha para a H-educação, mesma coisa. O que é melhor para a H-educação nesse momento? Então, por mais que eu seja hoje sócio majoritário, por mais que eu seja hoje o grande influenciador do meu negócio de educação, ou seja, eu tenho um negócio que gira em torno do meu nome, mas não é só o meu interesse. Entendi. Eu preciso ouvir as pessoas que estão em volta de mim, eu preciso dar autonomia às pessoas. Então, tem uma série de coisas que acontecem, inclusive no próprio Summit, que é o evento que nós vamos ter daqui a alguns dias, que não é decisão minha, é decisão das pessoas. E está tudo certo. Então, é ter essa clareza. Aproveitando isso, quando você olha para o mercado contábil, e você vê, porque infelizmente, eu não sei se você tem essa mesma visão que a gente aqui, mas ainda, mesmo com tanta tecnologia, mesmo com tanta coisa boa acontecendo, ainda tem muita contabilidade, muito contador patinando. A gente entra ano, sai ano. Tem alguns que estão avançando? Tem, mas a maioria ainda estão patinando na nossa visão aqui, na pesquisa que nós fizemos, tá? Você acabou de dizer sobre sua visão estratégica. Na sua visão, esse pessoal não está caminhando, porque não consegue ter essa maturidade e essa visão estratégica, ou por outros motivos? Assim, pode parecer papo coach esse negócio, mas o primeiro ponto é a mentalidade do gestor que está ali, né? Tá. Então, o mercado contábil, ele é um mercado extremamente tradicionalista. E por que eu posso falar isso? Porque eu tenho 30 anos de contabilidade. Sim. Sendo aqui, a gente vai fazer 30 anos de empresa. Então, eu comecei minha empresa em 94. Comecei na garagem da casa do meu pai, uma história que todo mundo já ouviu falar em algum momento e tal. Só que o cara que começou essa empresa há 30 anos atrás não é o mesmo cara que é hoje. Certo. Eu tinha uma mentalidade totalmente diferente quando eu estava lá no Jardim das Orquídeas, em São Maranhão do Campo, um bairro da periferia de São Maranhão do Campo, onde os recursos eram limitados, onde os clientes que eu poderia atender eram completamente limitados. E olha que interessante. Tem pessoas que começaram o escritório comigo, né? No sentido de, tipo, eu era empresário, ele já era empresário, eu já era empresária, e continuo até hoje lá. E está tudo bem. O que a gente precisa entender? Qual é a mentalidade da pessoa? Se a mentalidade da pessoa avançou para a tecnologia, avançou para a visão de negócio, avançou para a gestão de pessoas, para a gestão do negócio como um todo, não importa o tamanho do seu negócio, desde que a sua mentalidade esteja alinhada para aquilo que você está construindo. Então, tem empresas, por exemplo, hoje, escritórios que são mentorados meus, por exemplo, tem três, quatro, cinco funcionários apenas. Mas eles têm uma mentalidade... De crescimento. De crescimento. Tem uma mentalidade alinhada com... Os caras usam as melhores ferramentas que tem no mercado, entendeu? Ele tem um perfil de atender o cliente diferenciado do que é ali essas empresas tradicionais. Então, esse empresário, ele tem futuro. Agora, essas empresas que pararam no tempo, como qualquer outro tipo de negócio, tendem a deixar o mercado. E o próprio mercado vai fazendo essa seleção natural. O que a gente observa no mercado é que empresas que, anos atrás, dez anos atrás, pouco mais, eram referências, mas que eram extremamente tradicionais, elas foram diminuindo de tamanho. Prédios inteiros que eu cheguei a visitar, porque eu ficava impressionado. Falei, gente, não sei. Como que alguém pode ter um prédio desse tamanho com uma empresa de contabilidade? Porque, tipo assim, eu olhava pra minha realidade e falava, cara, esse negócio não é possível. Não é possível, né? Tinha um prédio inteiro, entendeu? E o que é hoje essas empresas? É um quinto do que era antes, entendeu? Enquanto outras empresas passaram e deram tchauzinho, né? Pra essas empresas que foram diminuindo. Agora, por que tem empresas contábeis que foram diminuindo de tamanho e empresas contábeis que foram crescendo? Por que tem empresas contábeis que eram um quinto dessas empresas e hoje são maiores do que são essas empresas? O que é essas empresas? Então, a gente precisa entender o que tem por trás desse movimento. E aí começa em quem está à frente do negócio. Por isso que eu falo, a importância de você estar inserido num ambiente de negócios, de você estar inserido num ambiente de pessoas que têm uma mentalidade diferenciada pra você poder ter discussões que fazem a diferença. Porque aí você sabe muito bem, Marta. A gente já teve em Ambientes juntos, tivemos em Mastermind juntos. Você vê que a conversa que você tem em determinados ambientes muda completamente ali o seu jogo. Porque você fomenta a sua mente com coisas que fazem total diferença. Nós estávamos falando aqui minutos antes sobre os nossos negócios, você falando sobre experiência DPG, mudanças que você fez em 23 e tal. São coisas que você teve que buscar níveis de maturidade, conhecimento, evolução, contratar pessoas mais sêniores pra poder te ajudar. Por quê? Porque a sua empresa, que era em 2020, não é a mesma empresa que é hoje. E se você quiser gerir a sua empresa hoje como você geriu em 2020, que nem está indo muito longe, nós estamos falando de quatro anos atrás, você não vai conseguir ter resultado. Por quê? Porque o negócio muda rapidamente. E o movimento de mercado, ele não vai parar. Ele não vai parar. Não adianta a gente achar que o governo vai parar com as mudanças. Não adianta a gente achar que as empresas e tecnologias vão parar. Não adianta a gente achar que a mentalidade das pessoas que trabalham pra gente vão parar. O profissional que a gente contrata hoje não é o mesmo profissional que a gente contratava há 10 anos atrás. Só que tem gente que ainda está querendo contratar o profissional da mesma forma. Entendeu? Aí o que ele vai ter no time dele? Ele vai ter pessoas que são justamente da década passada em termos de mentalidade. Não estou falando sobre idade. A gente tem profissionais lá, por exemplo, com 30, 40 anos quase de experiência no mercado contábil. Contador, por exemplo, que tem lá 45, 50 anos que só trabalhou com contabilidade. Só que você vai ver a mentalidade dessa pessoa você vê que tem total fit com a nossa cultura. Então não é questão de idade. Eu tenho 48 anos de idade. Mas o meu desafio a cada dia... Dois desafios. O meu desafio, primeiro, é me manter jovem à medida do tempo. Ter cuidado, meu corpo, o que eu me alimento, o que eu coloco na minha mente. Manter a minha cabeça jovem, manter a minha máquina funcionando. Para quê? Para que à medida do tempo eu perceba, por exemplo, que eu não vou ter ali 50 anos com um corpo de 60 e por aí vai. Então esse é o primeiro desafio pessoal. E o segundo desafio é, como gestor, como profissional, me manter atualizado, me manter à frente em determinados assuntos. Não dá para a gente manter à frente de tudo, mas manter à frente em determinados assuntos, conseguir ter visão que outras pessoas não conseguem ter, muitas vezes muito mais jovens do que eu que vim buscar ali pela minha experiência. Então, ou seja, é um desafio constante. agora tem uma galera aí que não está se desafiando e aí fica parado no tempo. E aí o mercado vai ficando mais seletivo para esse tipo de pessoas que estão à frente das empresas contábeis. Então, pensando um pouco numa futurologia e tal, a gente pode já ter clareza que os próximos anos serão anos de duas vertentes muito claras. Uma vertente de grandes oportunidades, a começar agora em 2024 e uma vertente de empresas que vão deixar o mercado porque não souberam entender essas oportunidades ou se adaptar ali à realidade atual. Show de bola. E aproveitando que você falou de oportunidade, nós estamos aí com a reforma tributária já aprovada, enfim, mudanças em 10 anos. Você acabou de dizer, gente, não tem segredo, é mentalidade. Por mais que as pessoas façam esse papo de coach, não é isso. E acompanhando, eu já acompanhei o Anderson há muitos anos, a DPG ainda nem era o que era e a gente já acompanhava ele, já fazia um trabalho muito vasto e ele foi mudando com o tempo, as coisas foram avançando, ele foi avançando junto e está aí. E aí a gente olha para a reforma tributária, a gente vê aí, eu trouxe até antes de começar, eu trouxe um contador aqui que ele falou que a reforma é um aviso de 10 anos, um aviso prévio de 10 anos para as contabilidades e aí tem um olhar bom e um olhar ruim para isso. Então você acabou de dizer que é o seguinte, a pessoa que ficou lá no tempo, ficou parada, não avançou o seu olhar, não pensou naquilo que tinha que mudar, continuou tendo as mesmas atitudes, fazendo as mesmas coisas, vai ficar ali e vai morrer. Qual é a reforma tributária? Você acha que esse pessoal, quem já sabe, que meu, vai mudar, mas você acha que vai ter mais pessoas mudando ou não, ou vai existir mais oportunidade para o mercado contábil ou não? vai ter mais pessoas se adaptando. Vamos separar em partes para a gente poder entender. Tecnicamente falando, se a gente for parar para pensar, a maior parte das empresas contábeis sempre se adaptaram. Tá. Então, voltar um pouco ao tempo, vamos pensar, por exemplo, ali na notícia eletrônica. Quando a notícia eletrônica surgiu, ela mudou, ela transformou e simplesmente se esqueceu o que tinha antes. O papel deixou de existir. As empresas se adaptaram? Vamos falar sobre o SPED e tudo mais. O que o SPED é hoje de diferente? Nada. Todo mundo minimamente domina o SPED, entrega e tudo mais. Falar sobre o E-Social. Ah, o E-Social, tal. O que o E-Social é de diferente? Isso já também, já foi incorporado ali no dia a dia técnico. Então, tecnicamente, a gente percebe que o mercado contábil, ele vai se adaptando e alguns não conseguem se adaptar, acabam deixando o mercado, cansa e tudo mais. Sobretudo ali empresas que a pessoa não tem ali um processo de sucessão, não é vendido, enfim, ele vai desacelerando e tal, o escritório fica pequeno. Às vezes ali, simplesmente, deixa de existir, mas ele já criou um outro patrimônio, então a gente não está mais focado mais naquele business e está tudo certo. Então, acho que, do ponto de vista da reforma, o que a gente vai ter? A gente vai ter empresas que vão aproveitar muito bem tudo isso, tal qual outros temas foram muito bem aproveitados e vai ter empresas que vão simplesmente só se adaptar de forma tardia. Quando a gente pensa num processo de mudança, a gente tem ali, eu costumo usar uma analogia que é a analogia de uma corrida, vamos pensar, por exemplo, numa maratona, uma corrida de mais de 40 quilômetros. Você tem vários grupos ali na maratona, você tem um primeiro grupo que são os corredores elite. Eles estão ali, são caras que estão para ganhar o game, então eles estão ali para poder realmente jogar um jogo mesmo de alta performance. Então, na hora que dá a largada, é o primeiro pelotão que sai e lá eles vão pauleira para ver quem chega primeiro. Tem o segundo pelotão ali que são pessoas profissionais, mas não tem condições, não tem tempo suficiente para poder concorrer com aqueles primeiros. Também eles vão, entre eles, disputar ali e vão também ter uma classificação boa, mas eles não estão olhando as dez primeiras classificações é impraticável para eles e tal. E aí você começa a ter os outros grupos de pessoas. Você tem ali um grupo de amadores, que são os caras que correm mas de forma amador. E qual o objetivo deles? Diminuir tempo, melhorar a pace, por aí vai, eu não entendo do assunto, mas eu vejo a galera falando. E terminar a corrida é o objetivo. E você tem, começa a vir a galera que é a galera que só quer cumprir a corrida. Se eu fosse fazer uma corrida de 42 quilômetros, o meu objetivo único exclusivo seria chegar até o tempo, chegar até o final da corrida antes que o tempo da corrida acabasse. Então, sei lá, você tem o máximo de horas é X, né, para não acabar, né, então, chegar nesse tempo aí. Por quê? Porque eu não tenho condições de competir, porque eu não trabalho para isso, não tenho corpo para isso e tal. Mas tem uma galera que é oba-oba que só quer fazer festa e para no meio do caminho, entendeu, e fica fazendo stories e fica gravando e não sei o quê e vai fantasiado e você vê aí o que acontece. Essa galera não vai chegar a lugar nenhum, não vai terminar, enfim. Numa corrida no mercado contábil é bem parecido. Tem uma galera que está na frente, essa galera está jogando um game de alto nível e você tem poucas empresas que estão liderando isso e algumas empresas têm ali uma liderança segmentada, como é o caso da Tactos, outras empresas têm uma liderança mais focada em formato de negócio digital, como é o caso uma contabilidade da vida e estão ali num game que é, meu, a gente precisa ter base de clientes, a gente precisa crescer, a gente precisa ter ecossistema e tal. E outras empresas que estão ali trabalhando num segundo pelotão, eles não querem estar à frente porque o preço para estar à frente é muito alto, mas também estão num jogo extremamente competitivo. E começa a vir uma galera que tem um nível de competição, obviamente, mas é muito menos. E essa galera toda vai passar. Agora, tem uma galera que não está entendendo o que está acontecendo, que está ali no oba-oba, não está entendendo o mercado contábil, não sabe quem é o Anderson Hernandez, não sabe quem é o DPG, não sabe quem é o Marcos Contábil. Como é que pode alguém, depois de mais de 10 anos falando sobre marketing contábil, a pessoa nunca ter se deparado com um assunto meu em algum lugar. São mais de 1.500 vídeos no meu canal no YouTube, fora todas as outras participações que eu já fiz, mais de 1.000 artigos que tem no site do Anderson Hernandez, no Instagram ali, o canal... E a pessoa nunca ouviu falar. E cada dia aparece alguém que nunca ouviu falar do meu trabalho. e cada dia aparece alguém que não sabe nem que existe uma agência de marketing digital. Tem gente que não sabe o que é uma gestão de tráfego, tem gente que não sabe o que é direito, o que é o Instagram, por exemplo, sobre a ótica de conquistar clientes. Tem gente que ainda está falando que contador não pode fazer marketing, pelo amor de Deus, gente. Então, ou seja, aí você vê quem são os corredores. Entendi. E essa galera que está correndo, que está lá atrás, que não está entendendo esse movimento todo de mercado, aí sim, essa galera tem ali uma chance muito grande de não conseguir cumprir a prova. Que é a maioria. Não é a maioria na minha visão, sinceramente. Não é a maioria na minha visão. Porque, como eu disse, que existe um processo de adaptação que o mercado se obriga a adaptar, com a reforma tributária vão ter essa galera toda que não tem essa visão de mercado, mas do ponto de vista técnico eles vão se adaptar. O que vai acontecer é que pela falta de usar mecanismos de gestão estratégica, marketing, produção de conteúdo, processo de influência com seus clientes e tal, eles vão perder esses clientes, parte desses clientes para escritórios estar muito mais avançados. Porque, por exemplo, se o meu cliente ele vai pesquisar sobre a reforma, por exemplo, para o segmento dele. Vamos imaginar que eu tenho um cliente lá, por exemplo, que seja do segmento de auto-peças. Ele quer ver o impacto da reforma para a auto-peças. Ele vem e pergunta para mim, ô, Anderson, você já sabe como que vai mudar o nosso negócio aqui em relação a auto-peças? Eu falo assim, cara, não pesquisei sobre isso ainda não, mas no tempo certo a gente vai saber e tudo mais e tal. E aí, tipo assim, passam dois, três meses e ele quer saber. Porque o cliente tem uma ansiedade natural. Independente se o negócio vai ser daqui a um ano, ele tem uma ansiedade natural hoje. E aí ele fica naquele negócio lá, eu quero saber e tal, e você, não, calma aí, isso aqui e tal. Enfim, acaba que você não dá atenção para aquele assunto porque você não quer pesquisar, não quer estudar, não quer falar sobre aquele assunto e tal. Acho que não faz sentido porque é um processo de transição. Ok. Só que aí ele vai e se depara no YouTube com conteúdo feito por você. Falando sobre o impacto da reforma tributária sobre o segmento de auto-peças. Aí ele consome o seu conteúdo e fala, meu, a Marta fala de um jeito, olha como ela fala. Meu contador não fala desse jeito, ele nem está sabendo do que está acontecendo e tem gente produzindo conteúdo sobre isso. Aí ele começa a te seguir. Aí, de repente, ele manda uma mensagem para você. Aí tem uma área comercial para atender, dar um suporte, fala. Aí quando vai ver, você fez uma live ali, fez um zoom, fez alguma coisa para um segmento, para um grupo do mesmo segmento. Ele vai lá e participa. Pronto, esse cara aqui perdeu o cliente. Independente do impacto ser agora ou daqui a dois anos, ele vai perder o cliente agora. E o que vai acontecer é que, por não ter essa visão da estratégia do tema, por não ter essa visão mesmo do negócio, você vai ver essas empresas que vão perder parte desses clientes. Agora, também, grande parte dessas empresas contábeis que estão desinteressadas para esses temas, que são pautas quentes, grande parte dessas empresas também estão com clientes totalmente desinteressados. O cara quer saber de nada, quer saber de reforma, quer saber de nada. O cara, às vezes, nem entende o que está rolando, reforma e tal. Então, esse cara não vai sair dessa empresa contábil. Ele continua conectado com esse contador que está atrasado, porque ele também, como empresário, é atrasado. E aí, você percebe que empresas que não estão preparadas do ponto de vista de gestão, tecnologicamente e tal, se conectam com empresas contábeis também que não estão preparadas da mesma forma. Existe ali um fit dessas empresas. Por quê? Porque elas estão bem alinhadas. Agora, uma pessoa esclarecida, um gestor esclarecido, ele não fica com uma contabilidade que não está esclarecida. Por quê? Porque está desalinhada a questão da frequência. E aí, consequentemente, ele vai para uma outra empresa contábil. Então, é isso que acontece. Então, para responder ali, eu não gosto muito da visão apocalípsia da coisa, sabe? Isso vai acabar. Porque esse negócio que vai acabar foi falado lá atrás que em 2025 não existia mais contabilidade. Só falta um ano. Entendeu? Ou seja, só falta um ano. Entendeu? Ou seja, esse negócio vem falando e tudo mais e existe também uma... O meu trabalho como influenciador não é pautado no medo. E eu não... Não é a minha pegada fazer com que as pessoas elas se conectem a mim por causa do medo. Entendeu? O que eu gosto é o seguinte, você quer se conectar comigo porque eu posso te ajudar a você evoluir, que eu posso te ajudar a você jogar um outro jogo, mas não porque se você não conectar comigo você vai acabar. Você não vai acabar. Você vai simplesmente talvez se você não se conectar comigo, não conectar com ninguém, não fizer alguma coisa pelo seu negócio, você vai simplesmente ficar mais parado no tempo. Mas não que você está fadado ao fracasso pelo fato de você não se conectar. Então eu não gosto dessa visão de que vai acabar com o mercado contábil. mas a gente precisa entender que toda variável incontrolável quando a gente fala por exemplo de economia, quando a gente fala de pandemia que nesse ano de 2020 são variáveis incontroláveis. Todas elas têm um efeito. E o que aconteceu com muitas empresas contábeis na pandemia? Simplesmente tiveram problemas seríssimos, algumas não conseguiram sobreviver. E o que aconteceu com outras? Cresceram absurdamente. Quem cresceu absurdamente? Tinha clientes alinhados com o digital e estavam preparados tecnologicamente. E, né, vamos para outro assunto, mas respondendo a mesma pergunta. Quando foi, quando a pandemia começou, o que aconteceu? A única coisa que nós não tínhamos na nuvem era o nosso servidor. Tudo o resto já era na nuvem. Sistemas e tal estavam na nuvem com exceção do nosso sistema RP Contábil. A gente, em dois dias, subiu o servidor para a nuvem e de lá para frente nunca mais a gente teve servidor. Então, ou seja, no segundo dia de fechamento da pandemia a gente já estava com o servidor na nuvem, pronto. Era quatro meses ou mais depois tinha empresas que estavam escondidas numa salinha ali, escondidas com a galera trabalhando escondido porque teve todo aquele problema e tal, que você não podia trabalhar e tal, né? escondidas porque elas não conseguiram migrar para a nuvem e nem fazer nada. Não conseguiram migrar para a nuvem, não conseguiram fazer ali um acesso remoto, não conseguiram fazer nada. E aí elas estavam... Então, isso é inadmissível sobre a visão de um contador que está alinhado com tecnologia, gestão e tudo mais. Por quê? Porque são variáveis incontroláveis. Sim. Então, a reforma tributária, o governo como um todo, o governo caneta tudo ali. Ele pode mudar as coisas numa canetada. Temos a desoneração da Folha, por exemplo. Sim. Entendeu? Temos a questão do Perse, por exemplo. Uma canetada, pum, muda tudo. Então, o que acontece com a contabilidade? A contabilidade não tem controle sobre isso. Mas o que eu tenho controle? Eu tenho controle do que acontece aqui dentro do meu negócio. Agora, o que está acontecendo em volta dele? Não dá. Exato. Esse é o game. Show de bola. Olha, gente, aprendendo muito, viu? E olha, é bom sentar com gente inteligente que ensina aqui para nós. Muito bom. Imagina. É muito bom, Anderson. Parabéns. Aqui é uma troca. Parabéns. O que eu quero hoje é o pessoal que quer te ouvir. O pessoal que está aqui para te ouvir. Bora. Anderson, você falando sobre tudo isso, você tocou em algo bem interessante que aí vai para o campo mesmo de onde o Anderson começou. Hoje o Anderson é um cara estratégico, fala muito de gestão e é essa pegada mesmo, porque marketing é gestão, você estava falando sobre a pessoa começar a consumir conteúdo, você foi lá, o seu cliente procurou e você não estava muito afim. O exemplo, né? Não sabia muito daquele assunto, ele encontrou alguém lá no YouTube e começou a se relacionar. Vamos lá. Você, hoje tem muita gente criando conteúdo. A gente sabe que tem muita gente criando conteúdo, site, blog e tal. Primeira coisa, lá atrás você viu o marketing como uma estratégia ou não? Você falou assim, putz, meu, através do marketing eu consigo vender mais. E também você olhou para vendas como estratégia, falou assim, não vou ter um time de vendas, vou vender sozinho. Porque Anderson, infelizmente, tá? Estou falando isso dos clientes da nossa carteira aqui. É raro você ter, o cara ter um departamento comercial. A gente hoje tem feito um trabalho, tal, mas assim, ou ele está ali na frente ou colocar alguém para auxiliar ainda, eu não sei como está lá com os seus mentorados, tal. E aí aproveitando, gente, olha, o Anderson falou algo que é muito bom sobre mentalidade. Você tem que andar com pessoas que estão ali no mesmo nível que você. O Anderson tem mentorias, cursos, vou deixar o link aqui embaixo, procura lá ele. A gente tem vários clientes que é, que está ali com ele e olha a mentalidade, né? Vai ajudar você a sair dessa mesmice para evoluir mesmo e não ficar parado no tempo. E aí, Anderson, olhando para esse cenário que a gente ainda, a gente consegue ver que existe, não adianta a gente fugir e falar que não existe isso. tem oportunidade para essas pessoas? Você acha que vai ter público para esses contadores que vai sair para o digital, concorrer com você, concorrer com o Altair, concorrer com vários outros que estão por aí? Você acha que existe ainda esse público, existe essa oportunidade? Olhando o marketing como estratégia, é só fazer propaganda? Não é só fazer propaganda? Lá atrás você pensa nisso? Time de vendas, e aí? Vamos lá. São várias perguntas. Várias perguntas, isso. Vamos tentar separar as caixinhas. Primeiro, falar um pouco sobre a questão desse movimento lá atrás de produção de conteúdo e tal. Então, até para contextualizar, para a galera poder entender como é que funcionou a minha mentalidade lá atrás. Então, entenda o meu papel sempre segregado em duas atividades. A minha empresa contábil e o meu trabalho como influenciador. Durante muito tempo, o foco principal estava na minha empresa contábil. Eu tinha o meu trabalho como influenciador até para poder conseguir me manter financeiramente. Entendi. Porque eu fiquei até o ano 2000, até o ano 2000, até março de 2000, eu fiquei de... Desculpa. Até o ano... Não, não. Desculpa. Até 2020. De 2015 a 2020, por exemplo, eu fiquei sem retirar nada da minha empresa contábil. Não tinha salário. Então, desse período todo, como palestrante, já tinha nível publicado, com o meu trabalho que eu fazia, ele me mantinha financeiramente. Mas o meu foco mesmo estava em fazer a minha empresa contábil crescer. Então, eu tinha um trabalho ali como influenciador, mas não era um trabalho como influenciador, vamos dizer assim, eu era mais como palestrante, escritor e tal. Porque esse processo de influência foi fomentado mesmo pela rede social. O Instagram ajudou muito isso de fato acontecer como a gente vê hoje na proporção. Então, nesse contexto todo, eu entendi por volta de 2010 que o marketing digital ele podia trazer resultados para a nossa empresa contábil. E nós começamos a produzir conteúdos. Produzimos conteúdos para o canal do YouTube, produzimos conteúdos para o nosso site e isso foi ajudando a fazer o nosso negócio crescer. A gente cresceu, depois a gente teve problemas, caiu ali até 2015, e depois de 2015 nós retomamos o crescimento novamente, chegamos onde nós estamos hoje. Então, produzir o conteúdo, fazer um trabalho de influência para a marca contábil sempre deu resultados, continua dando resultados até hoje. O que a gente tem de diferente hoje é que a Taxi não está só isolada falando sobre o nicho que nós estamos. Nós, em 2014, já falávamos sobre mercados de afiliados, mercados de infoprodução, que são aí os mercados digitais. Mas hoje você tem dezenas de empresas contábeis falando, então, ou seja, o meu conteúdo agora ocorre com dezenas ou até mais, centenas talvez de pessoas que estão falando sobre esse conteúdo. Então, existe uma evolução de mercado natural, então, eu não estou sozinho. E qualquer trabalho que você vai fazer em qualquer atividade, você não vai estar sozinho. E da mesma forma também que hoje no mercado contábil, eu não estou sozinho falando sobre marketing contábil. A questão é, há espaço para todo mundo. Porque não é somente a Taxos que é a empresa referência, não é somente o Anderson Fernandes que é a pessoa referência, mas, obviamente, cada um tem o seu próprio posicionamento. Então, no meu trabalho hoje, tanto em termos de Taxos quanto em termos de Anderson Fernandes, é um trabalho para manter o posicionamento nosso, que foi construído em todos esses anos. a gente tem um negócio grande em volta das marcas e isso nos proporciona algumas coisas. Por exemplo, eu tenho várias pessoas em volta do Anderson Fernandes para ajudar a fazer o que eu faço. Então, não é somente depender da minha própria cabeça. Eu tenho conteúdos que são produzidos pela equipe de marketing, eu tenho verba de marketing para poder potencializar o alcance dos nossos conteúdos, a gente consegue promover eventos, a gente consegue fazer um monte de coisa, inclusive, ter tempo para estar aqui. Em termos de Taxos, também não é diferente. Mas para quem vai começar agora e que vai começar sozinho, consegue fazer com o que ele tem em mãos. Ele precisa ter uma estrutura como essa para produzir conteúdo, mas precisa ter uma estrutura que seja com celular para produzir um conteúdo. E aí, ele consegue fazer esse trabalho. Agora, o alcance que essa pessoa vai conseguir ter vai estar muito limitado com o tamanho do tiro que ela pode dar. Então, ou seja, pensando em termos de influenciador para o mercado contábil. A gente teve uma pesquisa que foi a Contábil Trends, agora que nós tivemos no final do ano, e aí foi apontado como o influenciador, o maior influenciador do mercado contábil. Porque isso, para mim, foi muito gratificante, mas para mim, ao mesmo tempo que significou aquilo ali, durou cinco minutos, acabou. isso não pode pautar o meu pensamento estratégico. Porque o jogo não é esse. O jogo é o jogo de impacto. O que eu consigo gerar de impacto para as pessoas? E como é que eu vou gerar mais impacto? Me entregando. Estando aqui, fazendo com que aquilo que eu estou, que eu posso falar para as pessoas possa alcançar um público diferente, que é o público que segue, segue o seu canal, segue os conteúdos da EPG, os conteúdos da Marta, e tudo mais, fazendo os nossos eventos. Então, fazer um evento para, nós estávamos falando pouco tempo atrás, fazer um evento para duas mil, quase três mil pessoas. Vale a pena fazer um evento para tudo isso? Se você for parar para pensar do ponto de vista financeiro, do nível de energia que a gente desprende para fazer um evento como esse, se a gente for parar para pensar, não faz, você organiza um evento e você sabe como é. Não faz. Não faz sentido. É um risco muito alto. A gente não consegue monetizar com o evento em si, então a gente tem que entender que é um risco alto por algo que você vai empatar. Mas, qual o impacto que você consegue gerar com tudo aquilo? E qual é o resultado que esse impacto gera para a sua marca? Onde que te coloca em termos de brand dessa construção depois que você faz algo tão impactante? Então, o jogo é esse. Quem está começando agora não consegue ter esse mesmo poder. e aí precisa jogar o jogo que você pode jogar. Então, se você consegue na sua empresa contábil impactar ali uma pequena região da sua cidade, ok, mas seja muito foda naquilo que você está fazendo. Seja muito relevante naquilo que você está produzindo. Se você arruma um espaço para dar uma entrevista numa TV local, numa rádio local, se der um espaço numa palestra na associação comercial ali da sua cidade para você dar uma palestra para 50 empresários, faz o seu melhor. Prepara a melhor palestra. Vai preparado para você dar o seu melhor ali naquele momento. Não importa a quantidade de pessoas que vão estar ouvindo aquilo que você tem para dizer. Eu cheguei a dar palestras onde eu tinha duas pessoas me assistindo. E hoje eu consigo falar para duas mil. Eu só estou falando hoje para duas mil porque lá atrás quando eu estava falando para duas pessoas eu dei o meu melhor. sabe o que eu fiz uma vez? Eu estava dando uma palestra o evento tinha várias palestras ao mesmo tempo e a minha palestra estava concorrendo com a palestra do Pyong Lee que é um... Tem o que falar. Ou seja, eu comecei a palestra falando assim porque tinha duas pessoas só. Duas pessoas e mais duas pessoas que eram as pessoas que estavam comigo. E duas pessoas que vieram me assistir. Ou seja, convidados meus que vieram me assistir foram duas pessoas que vieram por consideração. Sim. porque na verdade eles deveriam estar assistindo a palestra do Pyong lá. E aí eu comecei a palestra falando o seguinte eu falei eu quero agradecer vocês terem vindo aqui e tal mas se eu fosse vocês eu ia assistir o Pyong não teria vindo aqui e tudo mais. Até eu estou com vontade de parar a minha palestra e ir lá. Então já começou ali de uma certa forma quebrando o gelo. Quebrando o gelo e tudo mais. Só que eu precisava registrar aquele momento então como que eu registrar o momento se a plateia estava vazia. O espaço estava vazio. E aí eu pedi para o câmera que estava gravando e registrando e tudo mais ele posicionar a câmera. Eu peguei as duas pessoas que estavam sentadas pedi para elas sentarem na frente e aí eu peguei as outras duas pessoas que eram do meu grupo ali que estavam assistindo e coloquei do lado ele ficou quatro cabeças assim. Eu pedi para o câmera posicionar a câmera por trás da cabeça dessas pessoas e eu estrategicamente fiquei nessa posição. E aí eu consegui registrar imagens dessa posição e ninguém falava que tinha só quatro pessoas. Sim. Estratégia, gente. Olha só, estratégia. Entendeu? Entendi. Show. Então esse é o jogo, entendeu? Se eu naquele momento lá eu deixasse a minha energia baixar porque duas pessoas estiveram afim de me assistir será que eu teria feito o que nós fizemos anos depois? Provavelmente não. É isso que você precisa entender. Então quando você começa a falar e isso aconteceu com você inclusive porque eu lembro que você fazia os eventos, você contratava sempre a galera para falar sobre marketing e tudo mais um dia eu cheguei para você e falei assim Marta, você precisa assumir o protagonismo da sua própria marca. Isso aí. Você precisa se posicionar como influenciadora. Verdade. E olha como isso mudou o seu jogo. Verdade. Porque hoje você tem seu próprio evento você não depende necessariamente de ter um palestrante para falar sobre o tema de marketing porque você pode falar sobre o tema de marketing. Você se especializou na área comercial e você fala sobre essa temática. Sim. Você montou o seu podcast entendeu? Montou o seu canal montou o seu Instagram e você foi trabalhando. Agora, quem ouvia a Marta no começo? Ninguém. Entendeu? Ninguém. No começo até você estava alinhando sua narrativa entendeu? Ganhando relevância relevância entendeu? Olha só hoje você é convidada para participar de outros eventos é convidada para participar de podcast esse é o game é você entender que nesse começo você tem que se sujeitar a coisas que se você for avaliar não faz sentido só que o jogo é de quem não desiste e de quem tem estratégia porque não adianta você não desistir se você não tem estratégia exato porque você você lá você está na cabeça não posso desistir porque não posso desistir só que você está indo para a direção errada você não tem uma visão estratégica você não ouve as pessoas você não analisa o que você está fazendo então o que que eu faço até hoje isso eu faço pessoalmente até hoje não tem um conteúdo que eu posto no meu instagram que eu analiso cada resultado desse conteúdo isso aí eu faço pessoalmente não minha social media que faz entendeu não é uma gestora de marketing que faz não eu faço isso aí aí eu chego para o meu time e falo olha só isso aqui por que isso aqui engajou mais do que isso aqui por que isso aqui que eu pensei que ia engajar e não engajou isso aqui aí eu analiso o horário de postagem eu analiso a CTA que eu fiz eu analiso o tamanho do vídeo eu analiso o que eu coloquei na legenda eu analiso tudo e aí a gente consegue com base nisso criar previsibilidade de audiência então por exemplo teve um conteúdo que eu postei no meu instagram no final de semana que era que o meu time tinha falado para poder postar antes e eu falei não vou postar no domingo eu falei que ia postar no domingo porque eu sabia que ia pegar mais audiências só vou achar que ódio e aí eu postei no domingo olha a audiência que pegou isso porque você falou 40 mil visualizações 900 curtidas 109 comentários 83 compartilhamento e 13 salvamentos isso já era previsível que ele ia gerar esse alcance por que? eu falei esse é conteúdo para mais de 30 mil visualizações por que? eu conheço o público porque ele foi intencionalmente projetado entendeu? só que na visão de quem está olhando de fora acho que eu só falei postou e bombou não isso de forma intencional foi projetado para gerar resultado de engajamento e tudo mais agora isso tudo é construído baseado no que? baseado em você dia após dia revisar o que você está fazendo e entender o que você pode fazer de melhor esse é o game é você não se contentar com o que você conquistou entendeu? porque a alegria da conquista na minha mente ela dura 5 minutos já vamos pro próximo olha eu estou ali chorando no final do summit você viu quantas edições do summit pessoalmente desde a primeira você viu? desde a primeira eu fui em todas você viu por exemplo quando nós fechamos eu estava assistindo eu fico até arrepiado de lembrar eu estava assistindo ontem o vídeo do fechamento do summit 2020 e foi tão emocionante porque o pessoal entrando assim e para vir comemorar e tudo mais fizeram uma comemoração que eu não estava esperando estouraram ali a questão da confete os negócios era coisa que não estava esperando jogaram para cima jogaram para cima e tudo mais aquilo ali para mim durou 5 minutos eu chorei fiquei emocionadíssimo foi lindo maravilhoso comemorei com o time e tudo mais digo 5 minutos assim no sentido assim no dia seguinte a gente já estava pensando no summit 21 aí 21 teve pandemia a gente fez online que você participou com o Alex e tal e aí 22 a gente voltou para a retomada fizemos o evento da retomada que foi incrível terminou 22 pensando em 23 a gente vai entrar agora 24 você perguntou para mim assim vai ter o summit 25 eu falei para você vai claro que vai a data já está marcada a data do summit 25 já está fechada o local já está com o contrato assinado a gente já sabe qual a data já sabe qual vai ser o local já sabe tudo por quê? porque se você olhar e você simplesmente acreditar que aquilo que você conquistou agora é tudo que você pode fazer você não vai continuar se desenvolvendo verdade e o jogo do impacto é isso é você entender que aquilo que você conquistou é só parte do seu progresso é só parte da sua jornada e que você pode ir muito mais adiante você pode ir muito mais longe com aquilo que você está fazendo quantas vidas foram transformadas com base num vídeo que você produziu num livro que você escreveu num artigo que você produziu e tudo mais que você às vezes não achava que aquilo seria tão impactante assim quantas pessoas pessoas por exemplo que nem falam sobre isso eu nem sou influenciador fitness quantas pessoas foram transformadas com base em um conteúdo que não tem a ver com contabilidade que tem a ver às vezes com a saúde que tem a ver com fitness hoje mesmo eu estava lendo ouvindo um áudio de uma mentorana minha que estava falando e eu elogiei porque ela foi fazer um ela estava fazendo exercício eu elogiei ela porque eu nunca tinha visto ela fazer exercício aí ela mandou áudio para mim agradecendo que ela tinha um problema de saúde um problema na tireoide e aí agora melhorou e tal ela estava fazendo exercício e que ela foi influenciada pelo meu exemplo você não sabe o impacto que você está gerando na vida das pessoas em coisas que nem é o seu ponto focal só que quando você estabelece uma vitrine para o seu trabalho não importa se a sua vitrine são 500 seguidores não importa se a sua vitrine é mil pessoas que você tem inscrito no seu canal no YouTube entendeu quando você estabelece uma vitrine quando você está num podcast produzindo conteúdo quando você recebe um convite para dar uma palestra você está numa vitrine e às vezes o que você pode falar numa palestra que tem 50 pessoas acessindo uma coisa que você dá num relato pessoal seu para aquelas pessoas muda a vida de uma pessoa e olha o impacto que você começa a gerar agora conforme você vai avançando você vai vendo que você pode aumentar o poder do seu impacto então o meu jogo hoje é quanto mais pessoas eu posso impactar com o meu trabalho então a gente por exemplo analisa pessoas que vão para o Marketing Contable Summit e a gente analisa quantas pessoas estiveram no ano anterior e estão nesse ano por exemplo para poder entender quantas pessoas novas estão vindo comparativamente com os outros anos e tal para entender quantas novas pessoas nós estamos conseguindo impactar porque o objetivo não é você foi em todas as edições talvez aquilo que eu vou falar e provavelmente não vai fazer efeito para você como a pessoa que tem da primeira vez entendeu então o foco muitas vezes é você aumentando ali o seu alcance quanto mais pessoas você pode impactar com a sua mensagem o resultado que você vai ter quer seja financeiro quer seja do seu próprio negócio importa esse resultado é consequência daquilo que você faz então voltando lá no começo da pergunta tem espaço tem espaço sim só que você precisa fazer um trabalho diferenciado porque fazer mais do mesmo já tem um monte de gente fazendo então você tem que ir para um trabalho diferenciado se enxergar qual é a sua narrativa naquilo que você pode se diferenciar entendeu o que você tem de relevante para poder contribuir você formatar isso de uma forma estratégica e aí você vai ter resultado muito bom gente e é isso sair da zona de conforto que eu vejo muito né Anderson é muita gente na zona de conforto e tanto é que você está falando algumas coisas aí que você nossa Martão as coisas que ele está falando e que eu não estou mais fazendo porque a gente acaba trilhando voltando para onde zona de conforto e você já consegue ter um foco muito bacana e fazer com que as coisas aconteçam e é isso gente sabe sair da zona de conforto e sempre estar acompanhando aquilo que você faz controlando aquilo que você faz se você não faz isso infelizmente vai ter resultado então hoje o resultado que o Anderson tem é muito ligado ao foco que ele dá naquilo então aquilo que você foca bem que o pessoal fala aí existe uma frase aí naquilo que você focar vai crescer então você sempre está focado no impacto que você vai ter nas pessoas e nesse impacto ele vai acompanhando o que está fazendo diferença ou não está fazendo diferença ele vai olhando os resultados até existe uma outra frase aí assim Deus eu confio no restante me tragam dados então ele sempre está olhando para onde para os dados e você já percebe que é em todo o negócio dele isso é uma coisa bem interessante Anderson que é isso que nem por exemplo da DPG então a gente está no mercado nichado a gente teve muita gente falando mal da gente porque a gente fez muita coisa errada que é normal a gente trabalha com pessoas normal não é mas a gente trabalha com pessoas a gente tem várias coisas e aí o ano passado a gente olhou e falou assim preciso olhar para dentro preciso olhar para isso mas muita gente falando assim não sei como vocês continuam não sei como vocês continuam às vezes dá vontade de parar claro que dá isso aí é normal da gente mas assim o impacto quando a gente recebe uma mensagem quando a gente faz eu vejo aquilo ali assim olha você transformou a nossa vida eu era cinto assado é isso que faz com que a gente continue e fala assim não preciso olhar para nós preciso olhar para dentro e começar a corrigir esses erros para começar a fazer melhor cada vez mais e assim por diante gente e é isso que eu vejo nesses longos anos aí o Anderson sempre olhando para esse impacto desde 2015 para cá porque ele investiu mais mas muito antes eu já acompanhava as palestras do Anderson em associação como ele disse ele começou como palestrante falando sobre marketing como que ele implementava o marketing até offline naquela época e está aí até hoje impactando e é a referência do marketing contábil e aí Anderson voltando às vendas porque assim não adianta eu fazer um trabalho de influência em todos os lugares se eu não tenho aqui um trabalho comercial muito bem feito e você conseguiu fazer esse trabalho comercial você tem um time lá que faz todo esse movimento no começo era você como que você fez essa virada de chave posso só voltar um pouco o que você falou e acrescentar um pouco sobre isso antes de falar dessa parte comercial você falou sobre a questão das críticas eu tenho para mim o seguinte que nós não podemos ignorar as críticas mas nós não podemos deixar que elas dominem a nossa estratégia se você olhar para um comentário negativo por uma crítica por um erro que foi cometido às vezes pela pessoa que está representando a sua empresa que é um funcionário que muitas vezes a gente vê ali uma atitude uma execução de um serviço de um profissional e você fala assim poxa mas é descabível que ele tenha feito algo dessa forma porque não foi isso que a gente ensinou aqui dentro da empresa e tudo mais isso aí acontece né e aí surge um problema e tudo mais e as pessoas ficam insatisfeitas elas criticam e tal e se a gente olhar para isso e permitir que isso domine a nossa mente isso vai tirar o foco do nosso negócio então quando algo der errado eu vou entender o que a gente pode fazer para poder resolver aquele problema aquele crítico que nós perdemos que gerou um desconforto e tal tudo bem aconteceu perdemos segue o jogo uma coisa que eu falo para os meus sócios que é uma filosofia que nós trouxemos desde 2015 quando eu iniciei o processo de transformação da táxi quando a gente estava no pior momento não importa o que aconteça a gente vai continuar seguindo para frente seguindo adiante não importa o que aconteça a gente vai continuar seguindo adiante então de lá para cá muitas outras coisas aconteceram é algo que deixou de entregar e consequentemente perdeu ali um dinheiro porque teve que pagar uma multa é um cliente que houve um erro que nós perdemos um cliente que falou alguma coisa mal da gente que falou alguma coisa negativamente enfim funcionário que nós perdemos sócio que pararam no meio do caminho inúmeras coisas não importa o que aconteça continue seguindo adiante por quê? porque é muito mais fácil a gente se perder pelas coisas negativas porque o peso daquilo que é negativo ele é muito maior do que o efeito do que é positivo você conquista mil coisas mas se você tem uma crítica isso tende a pesar muito mais na sua mente do que as coisas que você conquistou eu faço um evento significativo maravilhoso e tal só que aí de repente dá uma coisa errada no evento e aquilo pode simplesmente tirar a minha energia para tudo aquilo bonito e maravilhoso que nós fizemos no evento a gente precisa entender que sempre vão existir falhas o que aconteceu com você e você falou teve que olhar para dentro e tal que pessoas que falaram mal e tal eu acho assim sendo bem sincero é algo que já ficou para trás o que você tem hoje é uma outra empresa é uma outra filosofia vão continuar existindo pessoas que vão falar mal do seu trabalho da mesma forma que existem pessoas que falam mal do meu trabalho da mesma forma que existem pessoas que falam mal da Tacitus e está tudo bem eu não estou aqui para agradar todo mundo você nunca vai agradar todo mundo por mais que você possa fazer um trabalho a gente tem que entender que a gente lida com pessoas e às vezes a percepção de valor das pessoas é diferente a percepção de valor das pessoas é completamente distinta do que às vezes factiva o que é a realidade a pessoa às vezes acha que ela contrata um serviço de contabilidade da mesma forma como ela contrata um serviço de marketing da mesma forma que ela contrata um mentor para ajudar ela ela acha que ela está contratando uma pessoa que vai resolver o problema dela se ela fazer nada entendeu ela não está disposta a fazer o papel dela e ela acha que a solução é isso aí que vai começar a cair leads na cabeça dela entendeu que as coisas vão surgir até porque também tem gente vendendo essa filosofia no mercado é verdade mas está tudo bem então faz parte do jogo segue o game agora o que a gente não pode ignorar é que existem falhas que precisam ser corrigidas e aí a gente vai corrigindo essas falhas a gente vai ajustando mas tem que priorizar algumas coisas num negócio às vezes você abre mão de ter um produto perfeito mas você tem que priorizar porque você quer ter um produto perfeito você não vai ter nunca e você não consegue evoluir ali o seu próprio negócio então continua seguindo e está tudo certo então esse é esse é o ponto que eu queria deixar como reflexão complementar o que você falou e está tudo certo vai ter um monte de gente falando mal de mim falando mal de você falando mal do fulano e está tudo certo segue o game muito bom muito bom obrigada e é isso quando a gente não vai evoluindo a gente fica falando mal lá atrás a gente faz igual aí quando a gente começa a evoluir vai aprendendo vai vendo que a vida é totalmente diferente daquilo que as pessoas às vezes vai jogando né e a gente vai evoluindo e vai olhando e vai mudando e é isso e uma coisa que eu tenho eu sempre me cobrei muito em relação a isso sabe e de fato por muito tempo deixei mais as coisas negativas pesarem do que as coisas boas e o Alex sempre me puxou no mar também olha quanta coisa boa que a gente já fez fica só olhando pra isso daqui tá errado tá gente mas a gente precisa melhorar vamos correr atrás dos erros tá melhorando então porque onde tem pessoas existem falhas não adianta por mais tecnologia que você tem você tem empresa de tecnologia você sabe você tem empresa de tecnologia a tecnologia às vezes falha por causa de pessoas a tecnologia falha por causa de problemas que não dependem de você nem das pessoas que estão com você então seja tem muito é isso entendeu é assim o marketing não é uma ciência exata essa é uma frase que eu uso há muito tempo e você sabe muito bem você já falou isso várias vezes também o marketing não é uma ciência exata não adianta você querer replicar aquilo que deu certo pra uma empresa pra uma empresa B porque não vai dar certo exatamente como deu na outra empresa porque é isso entendeu muda alguma coisa muda alguma coisa no algoritmo e tal o público é diferente a região é diferente tem uma série de variáveis sim sim e é um jogo de erros e acertos o tempo todo só que nesse jogo de erros e acertos tem pessoas que não tem o apetite pros erros ela só quer acertar e se fosse fácil assim entendeu não é todo mundo pegaria uma receitinha eu falo gente faz isso aqui no instagram que vai bombar gente faz isso aqui no youtube vai bombar a gente faz isso aqui no seu site vai bombar não é assim não é a gente tem princípios que devem ser seguidos mas com base nesses princípios você tem várias nuances diferentes pra você poder ali trabalhar a sua estratégia até porque cada um é cada um não adianta as pessoas querendo copiar o Anderson da Tactus porque aquilo que deu certo lá não necessariamente vai dar certo pra outra pessoa porque você pensa de um jeito você tem a sua energia você tem a maneira o olhar e às vezes a pessoa pergunta mas esse negócio de trabalhar pra vários contadores será que isso daí não dá problema por exemplo o Anderson dá mentoria pra vários concorrentes será que isso não dá problema jamais porque é isso gente cada um tem o seu negócio e o jeito que você atende não é o jeito que ele atende então o cara pode gostar de você e não gostar dele ou vice-versa ou preferir você porque tá mais perto enfim tem várias nuances como você disse e aí voltando pra essa questão comercial e aí me fala como que esse seu olhar pro mercado em relação aos escritórios ainda não terem comercial que a maioria não tem e como que foi essa virada pro Anderson ter esse comercial pra conseguir vender bastante vamos lá quando a gente é muito pequeno vai fazer talvez não faça sentido você ter uma pessoa pra cuidar do comercial porque você não tem demanda pra isso a gente tem que entender que é um fluxo né começa lá com a estratégia de marketing pra poder gerar ali a demanda de negociação imagine por exemplo você ter um vendedor e você tem lá por exemplo ali 10 pessoas que fazem uma levantada de mão ali pra fechar um contrato e dessas que fecham você tem ali uma ou duas pessoas por mês que fecha então o volume é muito pequeno não vai justificar talvez você tenha esse vendedor dependendo do ticket que são essas pessoas que converteram então o papel comercial ele tem que ser assumido por alguém esse é o primeiro fator então vai ser um sócio que vai assumir esse papel ou talvez uma pessoa que tem uma outra atividade que possa cuidar disso paralelamente durante muito tempo na Tactos eu fechei os contratos depois eu tive uma pessoa do legal que fechava os contratos só que ele também fazia os processos então ele não só cuidava disso porque não tinha tanta demanda assim pra justificar a gente tem uma área comercial e hoje a gente tem uma área comercial mas por quê? porque o volume de contratos é grande como eu falei no início da nossa conversa a gente fechou 2023 com quase 500 novos clientes então pra negociar tudo isso e fechar esses clientes quantas negociações todas passaram pela mesa do comercial então é muito lead que passa pra gente poder conseguir até porque quando você começa a escalar a sua taxa de sucesso ela vai diminuindo é natural quando você cada dois contratos que chega eu fecho dois ó sou foda tá bom mas se eu jogar 50 leads pra você você não vai fechar 50 contratos com certeza não entendeu? por quê? porque você diminui a qualidade dos leads você também traz muita gente também que precisa do produto mas não tá no momento não tá no momento tem vários fatores que você precisa analisar e tudo mais então essa é a questão da função comercial então quando foi que eu comecei a desenvolver pessoas pra fazer o comercial? quando eu vi que eu sozinho com as minhas atribuições não tava dando conta de fazer tudo e faria mais sentido eu comecei a desenvolver pessoas pra continuar fazendo outras atribuições pra gerar resultados porque eu tava à frente do marketing durante muito tempo eu fazia tráfego eu cuidava postava os artigos eu cheguei a escrever artigos durante um tempo depois eu terceirizei mas eu revisava os artigos entendeu? eu gravava todos os vídeos você vê hoje na táxi hoje eu tenho participações muito pontuais de conteúdos no YouTube eu nem olho o que tá sendo postado no blog mas eu no Instagram eu tenho participações muito pontuais ali mas eu não tenho nem acesso mais ao Instagram da táxi então se a gente tem um grupo de pessoas pra cuidar disso obviamente justifica você ter um time comercial então no primeiro momento acho que a melhor pessoa pra ser o comercial é um dos sócios da empresa alguém precisa ser o protagonista das vendas sim e aí essa pessoa precisa aprender sobre vendas essa pessoa precisa estudar sobre isso por quê? porque a técnica de vendas faz uma diferença muito grande não importa o quanto você saiba se você não conseguir fazer as pessoas entenderem que você sabe você vai perder ali um monte de resultado que você poderia gerar não importa quão bom seja o seu serviço não importa quão excelente seja a sua empresa mas se você não tiver técnicas de vendas você vai perder um monte de venda ali porque você não sabe rebater uma questão de preço que a pessoa traz ali como como um empecilho na venda então as objeções você não consegue vencer e sempre vai ter objeções na venda porque a cada dia que passa você tem mais concorrentes bons vendendo o serviço e antes a gente falava assim ah porque uma empresa tem serviço de qualidade basta ter serviço de qualidade que a gente tem os clientes que indicam isso é hoje é uma falácia total isso não se aplica entendeu quem empresa contábil hoje que vai dizer que não tem serviço de qualidade pode até não ter uma qualidade ali excelente e tal mas o mínimo todo mundo está fazendo senão não consegue ficar no mercado porque ela não sustenta se ela deixar de entregar as obrigações acessórias ela não vai sustentar por um ano entendeu porque só que ela vai pagar de multa não justifica então assim o mínimo de qualidade ali quem está no game está tendo agora não é somente isso é você conseguir transpor isso para o mercado você conseguir mostrar para o mercado que você tem diferenciais porque tem um monte de gente fazendo o que você está fazendo então para de olhar para o seu umbigo e achar que você é foda porque ninguém mais é foda você tem um monte de gente fazendo coisas muito melhores do que você agora tem mercado para todo mundo e aí conforme você vai querer escalar você vai precisar ter uma estrutura olhando pela experiência tá no Market Contable Summit a gente tem ali as premiações e placas né que é um um dos grandes pontos que nós temos no nosso evento então quem tem mais 30 clientes mais 50 mais 100 ou mais 200 vai receber a sua homenagem das placas lá então para a pessoa performar 30 clientes ela consegue performar sozinha até 50 clientes ano a gente vê pela experiência que alguns gestores estão performando sozinhos ou seja performar 50 clientes está falando ali em torno de 4 contratos por mês mais ou menos ele vai ter que tocar ali umas 10 15 negociações ali mais ou menos ali para poder gerar esses contratos e tal ele consegue dar conta disso porque ele tem outras atribuições se ele fosse um um gestor um vendedor desculpa sozinho a gente tem vendedor natal que consegue sozinho já vender 25 contratos por exemplo entendeu mas ele só faz isso sim e é diferente do caso de um sócio agora quando você vai para uma performance acima de 50 tal aí necessariamente eu vejo que você precisa ter um comercial aí você vai ter que ter uma pessoa para poder ajudar e aí de repente você fica com parte das negociações mais complexas com você ou você coloca a figura de um SDR que é essa pessoa que vai fazer esse filtro inicial e vai tocar essas primeiras conversas antes de passar ali o bastão para o processo de fechamento mesmo então você já dá uma limpada ali desses líderes desqualificados e tal alguma coisa tem que ser feita show de bola e com esse processo todo você conseguiu chegar onde você chegou e primeiro lá atrás gente não se esqueça ele tocou isso daí por muito tempo e aí eu vejo muita gente querendo terceirizar isso querendo colocar para outra pessoa quantas vezes você contratei um vendedor eu falei meu Deus você sabe do processo comercial nem sabe do processo nem sabe até quem contratou aí o cara fica três meses e manda embora porque não gera resultado nenhum é óbvio a gente não conheceu o que é profundo não conheceu a base não soube sobre marketing que as pessoas acham que vendas é você ir lá sair vendendo tem que ter uma estratégia vendas e marketing anda lado a lado só que por exemplo as pessoas falam mas se eu não tiver marketing eu consigo vender consegue vender só que tem que fazer marketing de outra maneira então você vai fazer marketing de qualquer jeito não tem ninguém que não faça marketing porque assim quando você tem uma indicação de cliente isso é uma estratégia de marketing mesmo que não seja uma estratégia que você criou o marketing está presente na indicação mesmo que não tenha nenhum aspecto estratégico por trás quando a gente pensa por exemplo sobre programas de indicação e a gente vai ter uma palestra do Rodrigo Nol que pra mim é a maior referência sobre programas de indicação hoje no Brasil e ele vai falar sobre isso sobre estrutura de programas de indicação quando a gente tem uma estratégia de programas de indicação a gente tem uma estratégia de fazer com que esses clientes nossos indiquem os nossos serviços de uma forma estruturada então isso a gente tem tem o Taxo Indica por exemplo que é um programa estruturado da Taxo pra poder receber indicações de clientes e aí tem todo o contexto como funciona regras e por aí vai até tecnologia pra isso a gente tem hoje link de afiliado pra pessoa poder através de um link de afiliado a gente consegue ter toda a rastreabilidade porque é todo traqueado a jornada desse cliente junto com o nosso CRM pra poder entender até a fase que esse cara que ele indicou está dentro do nosso CRM de vendas fica automatizado dentro da ferramenta mas isso é um outro game é uma outra estrutura que não é a estrutura por exemplo que você vai ter num programa simples e tal agora existe o marketing por trás disso tudo então você sempre vai ter o marketing presente mesmo que você não se dê conta disso senão você não consegue fazer nada sem o marketing só que quando você tem o conhecimento de marketing você começa a fazer as coisas de forma intencional então por exemplo há muito tempo atrás eu me lembro eu estava num cliente que era referência e tal eu estava no começo lá do nosso canal no youtube e aí eu fui lá na empresa dele e tudo mais e tal e ele falou um negócio bacana e tal eu falei pô você pode fazer um depoimento sobre isso aí e tal colocar no meu canal e tal estava começando o canal então ele aí eu peguei eu carregava uma câmera comigo né aí eu peguei a câmera da bolsa coloquei o tripézinho lá e eu gravei um depoimento até hoje no meu canal no youtube deve ser 2014 esse vídeo mais ou menos e tal isso foi feito intencionalmente por quê? porque na visão minha quando ele começou a falar algo positivo eu falei opa isso aí é um depoimento só que se eu registrar esse depoimento eu posso usar depois e aí eu de forma intencional fiz isso então numa visão de marketing você aproveita o momento nós não estamos aqui por acaso nós estamos aqui porque são os dois profissionais de marketing que de forma intencional nós estamos unindo os nossos interesses por um fator em comum agora quem não tem estratégia ele vai por ir ele vai sem ter uma visão estratégica da coisa e consequentemente você deixa de potencializar o resultado por não ter uma visão estratégica gente estratégia é tudo a vida é estratégia a vida é estratégia a vida é estratégia a vida é estratégia está aí e aí Anderson a gente fica a melhor porque se deixar a gente vai ficar aqui no tempo está gostoso está bom está muito bom faz com o tempo uma hora que a gente está aqui uma hora a gente tem duas horas já uma hora e dez não está tranquilo quando a gente olha para esse mundo de influenciador e esses dias atrás eu ouvi a pessoa falar assim Marta eu não quero ser influenciador eu quero ser empresário porque o influenciador depende muito da imagem dele o empresário não o empresário ele acaba tendo ali as pessoas à sua volta para tocar o teu negócio e assim por diante o que você pensa disso o Anderson hoje ele é influenciador e é empresário mas você acha que por mais quanto tempo por exemplo pegar a Gai no ataque você já conseguiu meio que mas tem um poder muito forte da minha marca para tacos tem? total antes de você finalizar só para você entender um pouco o contexto existem eventos que obrigatoriamente eu tenho que estar tá porque o Bruno que faz os vídeos não tem nem de perto a influência que eu consigo ter para determinados públicos entendi existem vídeos que eu preciso gravar então seja aquele conteúdo vem e fala você vai gravar esse conteúdo aqui por quê? não só pela questão própria da didática e eu nem sou a pessoa melhor para poder mas pela questão da minha imagem associada àquele conteúdo e tal porque são relacionamentos que eu construí que existe ali um credenciamento do fato de ser CEO e fundador da Tacos isso muda o jogo entendeu? entendi e aí esse credenciamento abre mais portas do que por exemplo ali um outro sócio que está na operação e que o mercado não conhece entendi entendeu? e aí você me falando sobre isso como que você vai fazendo isso? eu não tenho interesse nem em fazer isso sobre o empresário que não quer ser influenciador ou seja beleza tá tudo bem a gente sabe que a gente vende mais a nossa marca vende mais a gente sabe pessoas compram de pessoas ponto tanto é que o João Adib da CIMED está fazendo isso muito bem e começou a fazer tanto é que agora só compro remédio da CIMED por causa dele olha só que loucura né depois de anos nem nunca pensei nisso qual que é a tua ideia em relação a isso? teu posicionamento pra você estar tudo bem não Marta eu quero uma hora deixar isso pra lá e quero ser só empresário não quero ser influencer qual que é a tua ideia daqui? faz 5 anos vamos pegar daqui 5 anos tá tudo bem só que você precisa entender que você vai perder o espaço entendi e tá tudo certo se pra você não faz diferença é isso agora se você quer ter acesso a alguns espaços que você não teria acesso de outra forma você vai assumir o protagonismo da sua marca ou você assume o papel de ser o influenciador da sua própria marca ou você vai perder esse acesso entendi porque assim ó volta naquela conversa que nós tivemos sobre a marca DPG quando você assumiu o protagonismo da marca mudou ou não mudou o jogo? mudou com certeza entendeu? só que assim de uma certa forma o processo que esse seu colega que perguntou outras pessoas que também tem essa dúvida estão se questionando eu quero ser empresário não quero ser influenciador esse processo foi algo que você estava passando naquele momento talvez onde você poxa será que faz sentido eu eu não me acho preparada eu não quero aparecer enfim eu sou muito melhor ali talvez fechando a venda e tal você poderia estar fechando os melhores contratos da DPG até hoje mas você não tinha escalado se você não tivesse saído das vendas é verdade entendeu? você colocou várias pessoas para fazer o processo de vendas elas não podem não ser ter sido tão efetivas no começo hoje podem até ser melhores que você mas podem não ter sido no primeiro momento melhores do que você ali mas você conseguiu escalar por quê? porque você foi fazer um processo de influência então a gente tem que entender como você falou que pessoas se conectam com pessoas não é que as pessoas não se conectam com marcas a CIMED ela teria sim uma projeção muito significativa e tal mas o cara que vai lá no Ibirapuera e faz um puta de um evento o cara que veste sol amarelo o cara que traz o Tiago Negro para o palco o cara que está nos podcasts você não sabe quem são os outros caras das outras empresas você não sabe quem é entendeu? é só você pegar por exemplo o que está acontecendo com o Cariani por exemplo agora então você vê todo o trabalho ali da marca que ele estava associado e como que a marca começa a perder visibilidade porque os demais sócios da marca são empresários não são influenciadores da marca quando eu trago uma pessoa que tem um poder de influência significativa para ser sócio se é sócio não é sócio não importa mas no mercado eu sou sócio dessa empresa isso tem um poder significativo por quê? porque a marca daquele influenciador ela é maior do que o próprio brand da própria marca então por trás do trabalho do Anderson Fernandes para as pessoas não faz muito sentido se é H-educação ou se é XPTO-educação entendeu? porque elas estão comprando a minha marca é claro que a gente tem a representatividade da nossa marca é claro que tem um trabalho de brand na hora que nós vamos contratar um profissional é claro que a gente faz um processo de brand para H-educação mas é só você olhar os conteúdos engajamento dos conteúdos do Anderson e os conteúdos da H-educação e você vê comparativamente como é muito inferior e eu tenho certeza que se eu não tivesse o meu trabalho como influência por mercado contábil eu direcionasse esse esforço para a Tactus como influenciador diretamente só da Tactus a Tactus seria maior do que é hoje só que é uma questão de escolha eu escolhi ter um impacto no mercado contábil então por conta disso eu abri mão de ser esse influenciador da Tactus para não ter ali uma confusão de narrativa não dá para ter dois Instagrams então não queria ter uma confusão de narrativa então eu objeitivo produzir 90% do meu tempo o conteúdo para os negócios relacionados ao mercado contábil e eu falo algumas coisas da Tactus quando sou solicitado represento a minha empresa mas eu tenho uma cadeira como CEO para poder tomar decisões estratégicas e tudo mais e está tudo certo e a gente está seguindo mas eu diminuiria muito o meu custo de aquisição se eu fosse o principal protagonista da marca entendeu entendi Anderson olhando assim você está com 48 anos você pretende não não parece estou no máximo aí 45 vai 40 45 anos e ainda mais agora que você emagreceu bastante está cuidando da saúde é difícil é difícil estamos aí eu estou lutando aí bravamente esse ano esse ano o Alex fala ou você vai mudar de vida ou você muda o Alex deu uma mudada total o Alex perdeu 80 quilos e está 3 anos se mantendo assim eu fico não vai e volta vai e volta é porque o Alex passou da fase de não volta mais atrás não o Alex não volta então essa é a questão eu também passei dessa fase só que acontece eu te interrompi desculpa não tem problema mas aí existe ali um limite que eu coloquei ali então hoje eu estou 2 quilos acima do meu limite certo porque eu estou vindo ainda recuperando das viagens de final de ano essa loucura toda mas eu estou agora voltando para o limite de novo e o Alex a luta constante também por mais que seja mas é muita coisa ele já conseguiu essa chave por exemplo uma coisa que eu luto bastante uma coisa que me faz engordar Anderson é bolo então assim eu não sou uma pessoa que como muita comida mas por exemplo quando eu estou no ápice do estresse eu como um bolo sozinha tipo assim em 10 minutos meu Deus como pode um negócio desse então e agora o que eu estou lutando é fazendo terapia tudo para se manter fazendo exercício comendo pesadinho que nem nutricionista minha meta é ser ano do ano inteiro perder 20 quilos até dezembro a gente colocou aí mês, dia enfim essa é a meta então é uma luta contra nós mesmos a gente falar que Marta é fácil eu até falo eu sei Alex que tem que se esforçar sair da zona de conforto a gente precisa sair da zona de conforto porque comer é muito bom mas a gente vai se descobrindo a gente tem autoconhecimento que comer é emoção e a gente vai se descobrindo nossos problemas emocionais que todos nós temos exato e as vezes a pessoa pode achar por exemplo ah mas olha só esse cara aí entendeu cabeça dele é gelo puro ali todos nós temos é pressão é pauleira é apanhar todo dia entendeu então seja a mesma vontade que a Marta tem de comer bolo eu também tenho só que se eu comer uma fatia de bolo eu como o bolo inteiro então assim eu preciso tomar muito cuidado para muitas vezes não comer essa fatiazinha porque eu não consigo comer somente uma fatia de bolo é complicado é complicado e agora você falou uma coisa importante você começa a perceber que para você poder fazer algo como emagrecer por exemplo você tem vários outros fatores concomitantes que colaboram para isso aí eu tenho um personal eu tenho um nutricionista todos os meses todos os dias hoje eu fiz academia com um personal todo dia com um personal de segunda a sexta uma vez por mês com meu nutricionista eu tenho uma reunião com ele reviso toda a minha alimentação reviso o meu momento de vida então por exemplo o que eu vou tomar de suplementação esse mês está alinhado com um summit que eu vou ter daqui alguns dias já foi determinado no último encontro que eu tive na primeira semana de janeiro meus exames periódicos com a minha médica eu já tive meu check-up todo na primeira semana também de janeiro aí eu tenho terapeuta porque tem que ter você tem a questão emocional que vai ter uma descarga na questão mesmo da alimentação então tem a questão da terapia é tudo é o exercício é isso e você vai você tem o que fazer é difícil você vê gente você tem ideia eu estou com meu personal já tem um ano e meio e Anderson até por incrível que pareça eu não sou uma pessoa que eu procrastino em relação a malhação em relação só que na alimentação quando me dá doido eu chuto o pau da barraca e aí o Matheus chegou para mim e falou assim para mim Marta esse ano você tem que tomar uma decisão porque é o meu nome que está em jogo você está aí você fica nesse vai e volta nesse vai e volta você vai e volta de comer eu falo para você você vai nutricionista volta você vai ter que começar a abrir mão e começar a se ajudar porque eu sozinho não faço milagre e a mesma coisa com os nossos clientes com a mentoria sozinha a gente não consegue fazer milagre se a pessoa do outro lado não faz a parte é que nem o personal o personal está lá todos os dias está lá todos segunda a sexta seis horas da manhã estamos lá só que se eu não fizer a minha parte ele vai lá dar o treino então a nutricionista passa toda a suplementação como tem que pesar qual comida tem que comer só que se eu não chegar em casa tomar a suplementação pesar a comidinha fazer tudo o que tem que fazer não vai vai ficar nesse vai e vem vai e vem mas sendo que eu estou na luta é um dia de cada vez estou lá na minha estou agora a terapeuta mandou escrever no caderninho na agendinha hoje o dia está e você faz terapia quanto tempo? eu já faço terapia tem eu fiquei indo e voltando que nem essa questão de emagrecer eu voltei agora tem três meses eu fiz lá atrás olha Anderson esses anos todos vai de seis anos pra cá eu vou dizer pra você que eu já troquei de umas quatro terapeutas nesse vai e vem para e começa para e começa agora eu estou constante três meses porque na minha visão terapia tem que começo, meio e fim você tem que arrumar o terapeuta correto e depois que eu conheci a doutora Erika muita chave virou também na minha mente então com essa que eu até que foi ela que indicou eu quero pelo menos ficar no máximo com ela um ano no máximo pra ter começo, meio e fim e aí ela também me indicou algumas leituras que é isso essa questão tu comendo emoção porque que eu como desse jeito e tal e a gente começa a descobrir algumas coisas que tá ligado lá com o passado aí vem o papo de coach que o pessoal fala que tá tudo ligado que a emoção não tem jeito então a minha intenção é ficar um ano no máximo também não quero ficar porque aquilo não adianta a gente ficar na terapia e a gente também não fazer o que a terapeuta fala os exercícios a questão é entender o que há por trás da terapia todas as pessoas fodásticas que eu conheço dentro do meu network todas elas tem acompanhamento terapêutico e não somente isso tem outros conselheiros tem pessoas ali que são especialistas em determinados assuntos isso pra mim foi muito importante entender isso porque lá atrás as pessoas mais próximas de mim falavam assim faz terapia faz terapia é bom fazer terapia e eu tinha um certo preconceito em relação a isso e olhando um pouco pra trás e olhando 12 anos pra cá divórcio uma série de outras coisas que eu passei problemas com meus filhos e tal muita coisa teria sido diferente se eu tivesse entendido isso lá atrás eu nem tinha essa percepção há 15 anos atrás mas muita coisa teria sido diferente hoje eu tenho uma visão completamente diferente de tudo isso isso é um processo de aprendizagem que você mesmo nós estamos falando sobre isso a gente vai evoluindo sempre nesse processo de aprendizagem e a gente entender que conforme você vai evoluindo como profissional como referência você vai tendo cada vez menos chance de você poder compartilhar o que está acontecendo com você se você não criar uma rede de apoio verdade porque assim com o que eu vou falar quando eu não estou bem vou falar com um mentorano meu entendeu a pessoa vem atrás de mim para poder buscar ajuda e eu vou desafogado não posso então eu preciso ter pessoas neutras ou pessoas que já estão já são conhecedoras desse processo então por exemplo eu tenho lá quando eu tenho que lidar com ações relativas a pessoas ou estratégia de negócio coisas que eu não consegui encontrar eu preciso ter um aconselhamento então eu tenho essas pessoas e o que eu fiz eu criei uma rotina de tempos em tempos para tudo isso então por exemplo sexta-feira mesmo agora dessa semana eu tenho uma reunião estratégica com um amigo meu de muito tempo que é um empresário muito foda em Alphaville e eu tenho uma reunião de negócios com ele só para a gente poder discutir alguns aspectos sobre o meu negócio então eu busco direcionamento com ele eu faço viagens específicas eu vou para BH por exemplo eu tenho um mentor de negócios em BH que de tempos em tempos eu fecho uma agenda com ele eu saio de São Paulo eu vou para BH só para bater um papo com ele a gente vai jantar a gente passa ali umas 3, 4 horas juntas juntos para poder discutir algumas coisas que eu preciso entendeu e várias decisões que eu tomei em 2023 veio desse trabalho com essas pessoas e da mesma forma também com o meu terapeuta e eu concordo com você sobre a questão do ciclo porque às vezes o repertório daquele terapeuta ele vai se esgotando e aí você para de ver o valor naquela terapia ou talvez a abordagem que você está passando ela se torna mais viciada entendeu e aí você buscar uma abordagem diferente também faz a diferença também no processo de terapia sim e é o conjunto trabalhar somente né trabalhar o seu corpo é trabalhar o seu desenvolvimento pessoal estudo e tudo mais trabalhar o seu network são fatores que uma coisa vai levando a outra e aí quando você começa a trabalhar tudo isso de forma concomitante você se torna uma outra pessoa show nossa gente vários aprendizados aqui viu é isso é ó você vê que meu não é as pessoas nem da noite pro dia que as coisas acontecem não não é por acaso não é por acaso o Anderson não está aqui por acaso como ele disse ele não conquistou com as pessoas às vezes lá atrás hoje não mais mas quando vem assim ah conversa feada que ele conquista tanto cliente assim você conversa feada e fala assim gente as pessoas pensam que ele conseguiu isso agora tipo assim fechei fechei virei aqui a cabeça e pum não existe todo um processo que ninguém está vendo por trás dos bastidores aquilo que está acontecendo ele acabou de falar uma coisa interessante não é com o mentorado dele que ele vai desabafar sobre os problemas porque aquela pessoa está procurando nele uma solução pensou se ele vai levar lá um problema e todo mundo tem problema sim a gente antes mesmo estava conversando sobre isso exato você estava contando algumas coisas que você passou em 23 eu contando algumas coisas minhas então seja é uma troca o que são coisas que a gente pode um ou outro falar por quê? porque nós estamos dentro de um ambiente seguro são dois empresários tem uma cabeça preparada para isso mas por exemplo quando você vai chegar para um cliente seu você não pode contar isso para um cliente seu isso aí porque ele está contratando o seu serviço em busca da solução para o problema dele entendeu? então começa a ter uma narrativa invertida se você chegar para o cliente e você começar a contar as coisas e tal então a gente tem que entender que precisa ter um filtro daquilo que a gente vai abrir sobre a nossa vida para as pessoas você precisa estabelecer um filtro isso não significa você ser falso em uma rede social significa você gerar uma rede de proteção sobre determinados assuntos isso aí existem assuntos por exemplo que eu não falo mais em uma rede social por simplesmente porque não faz sentido baseado na minha estratégia isso aí é entender essa maturidade que te dá para você poder entender o que faz sentido o que não faz sentido e por aí vai show de bola e Anderson caminhando aqui para o final deixa eu fazer uma pergunta para você o que esperar do Anderson então primeira coisa voltando Contabio Summit agora dia 1 e dia 2 de fevereiro esse podcast vai para o ar amanhã nós estamos gravando ele hoje então amanhã é quarta-feira existe ingresso ainda? tem nós estamos no lote dos últimos 300 então vou pegar o link vou deixar aqui embaixo tá você aí que quer ir no Contabio Summit e ainda não toma essa decisão já sabe do evento ou não sabe do evento meu aproveita porque foi o que ele falou uma palestra que você ouve lá faz uma virada de chave como várias vezes a gente eu vejo em grupos e clientes nossos que foi falou assim putz meu por que não pensei nisso antes? mudou a mentalidade entrou na mentoria e começou a crescer porque é isso é esse movimento todo que faz o crescimento e aí aproveitando isso o que as pessoas podem esperar do Anderson para 2024 como o nosso público aqui é contador o que os contadores podem esperar do Anderson para 2024? vamos lá todo ano eu tenho uma narrativa estratégica que é algo que vai pautar ali o que a gente vai entregar em termos de de conteúdo de movimento para o ano então eu já falei muito sobre a vida é uma estratégia sim a gente fez um lançamento inclusive do curso a vida é uma estratégia esse ano nós estamos focados na mudança de jogo tá o que eu quero mostrar nesse ano para as pessoas que seguem o meu trabalho é que elas podem virar o jogo delas e o jogo que a gente vive na nossa vida é muito complexo não é somente o jogo de negócio mas é o jogo da vida pessoal o jogo da vida familiar são vários elementos que nós temos no nosso jogo e se a gente olhar a gente sempre vai ter pontos onde nós precisamos mudar o jogo o tempo todo o que eu quero mostrar é como é que você pode de forma estruturada fazer com que o seu jogo em 2024 seja diferente eu quero que o seu olhar depois do Market Contable Summit que vai ser primeiro dia de fevereiro 1 e 2 de fevereiro ele venha a estabelecer uma nova visão daquilo que você vai construir até o mês de dezembro em 2024 bacana e o que nós estamos criando dentro do evento ele foi totalmente estabelecido com base nessa visão então o impacto que você vai ter desde o primeiro momento que você entrar lá no Market Contable Summit na feira de negócios quando você entrar no evento os insights que você vai ter durante o evento as palestras que você vai ter acesso lá também algumas novidades que você vai ter acesso no Market Contable Summit que ninguém sabe vai levar você a jogar um outro jogo não somente na contabilidade mas na sua própria vida a cada dia que passa eu vejo e agora nós estamos entrando na quinta edição eu vejo a cada dia que passa que o Market Contable Summit ele é um evento que ele muda conceitos não é somente sobre marketing ainda que esse seja o nome do próprio evento mas não é somente sobre marketing é um evento de transformação um evento que é o início da transformação de muitos negócios é o início da transformação de muitas vidas com base no que eles veem lá uma palestra que a pessoa foi impactada durante o evento do ano passado a palestra do Caíto ou a minha própria palestra ou a palestra de algum mentorando que esteve ali no palco e que relatou o exemplo dele isso toca vidas então a gente vai ter várias participações no palco algumas pessoas com um objetivo mais técnico outras pessoas com um objetivo mais emocional as pessoas contando o que aconteceram na vida delas em 23 e outros anos mas compartilhando essencialmente uma lição de vida então as pessoas que eu convidei para estarem no palco eu faço uma reunião com cada um dos palestrantes e falo olha eu quero que você insira na sua palestra esse ponto aqui da sua vida eu quero que você insira aqui no painel vai ter uma pergunta para você falar isso aqui que isso aqui é importante para o público que está ouvindo lá porque essa frase isso que aconteceu essa sua experiência vai ajudar a mudar muita gente ali que está no público ouvindo o que você está falando então seja é um evento realmente formatado para gerar impacto nas pessoas e entender que é apenas o primeiro evento do ano de todo um processo de transformação que a gente vai estabelecer em 2024 então realmente a gente vai para o Market Contable Summit mostrando que é possível você virar o jogo bacana então você guarda isso que eu estou te falando porque você mesmo vai se surpreender com o que a gente vai entregar no Market Contable Summit tenho dúvidas todos os anos porque todos os anos está ali aquele movimento é muita gente é muita coisa bacana a gente ouve mesmo o pessoal falar a gente está lá nos estandes mas as pessoas saem falando nossa meu acabei de sair de uma palestra gente estou com a cabeça aqui pegando fogo e tal e eu não tenho dúvidas e como esses dias você colocou você é louco você é o gênio é um louco o gênio é um louco e é óbvio a diferença é o resultado é é óbvio que é um gênio gente a pessoa lá atrás já tem a sacada e hoje ser o maior mentor aí do mercado contábil é um gênio Anderson admiro muito o seu trabalho admiro mesmo é de verdade porque para chegar onde você chegou não é qualquer um e a gente vê aí que tem muita gente patinando ainda tentando fazer um monte de coisa mas hoje eu descobri a essência da onde está de fato aquilo que você vem conquistando que é olhar para o foco ter foco e deixar todos os barulhos de lado e conseguir seguir uma linha de raciocínio e ir até o fim naquela linha independente do que esteja acontecer na volta isso e Marta você falou uma coisa o maior influenciador o maior mentor assim para mim eu nunca achei que eu sou maior em alguma coisa é claro que a gente tem uma narrativa nós fazemos o maior evento de marketing contábil do mundo isso é uma constatação é verdade e tudo mais mas assim o Anderson como pessoa ele não acredita que ele é o maior entendi isso é muito importante porque é muito fácil eu cair numa zona de conforto entendi e se eu caio numa zona de conforto eu paro de acordar todos os dias com o pensamento daquilo que eu vou fazer em prol das pessoas que me seguem em prol das pessoas que acompanham o meu trabalho em prol das pessoas que ainda não me seguem que não conhecem o meu trabalho e que precisam conhecer aquilo que eu posso de alguma forma ajudar elas através daquilo que eu posso compartilhar então não ter essa sensação me faz cada dia se tornar melhor se o fato de eu buscar ser cada vez melhor naquilo que as pessoas insistem que eu já faço muito bem me torna uma pessoa diferenciada tá ótimo tá tudo bem mas eu subo no palco eu procuro fazer o meu melhor saio do palco em cada palestra e termino cada evento que eu faço e vou terminar esse podcast com essa mesma sensação de que eu poderia ter feito melhor putz eu errei uma palavra eu podia ter falado uma frase que eu não falei eu esqueci de falar um assunto que eu via na cabeça e não falei a mesma coisa no evento a mesma coisa numa palestra eu sempre saio com a sensação de que eu poderia ter feito o melhor e isso me impulsiona na próxima vez a fazer o meu melhor que vai acontecer a mesma coisa que eu também vou ter a sensação de que eu não fiz o meu melhor e isso é um jogo entendeu porque de uma certa forma isso vai fazendo com que você você saia fora do assunto você esteja sempre fora da zona de conforto o que é muito extenuante tudo bem mas que te impulsiona a fazer cada vez mais cada vez melhor aquilo que você procura fazer bem já enfim o que eu quero só deixar como mensagem final eu agradeço muito a confiança sua as suas palavras e tudo mais mas a gente nunca pode achar que o que a gente fez é o suficiente porque se a gente achar que o que nós fizemos é tudo que a gente pode fazer chegou ao fim e pra mim não tem fim pra mim nós estamos num jogo infinito olha inspirador se ele tá achando que ele vai sair daqui e achar que esse podcast foi o melhor olha de verdade assim de tudo que já vem acompanhando o Anderson que ele fala hoje assim foi profundo viu Anderson foi profundo o que você falou feliz muito profundo mesmo você vai sair daqui e vai falar se não foi melhor mais eu aqui achei né Mauro o Mauro acompanha ali os conteúdos foi muito bom Anderson obrigada e você tava falando isso eu tava lembrando aqui hoje cedo que eu tava falando com o diretor nosso né para de viver de glória do passado ah porque você não tá reconhecendo aquilo que eu já fiz você falou uma coisa você já fez ninguém vai ser reconhecido pelo que fez as pessoas são reconhecidas diariamente por isso que eu não acredito que você gosta de legado viu Anderson você lembra o nome do seu bisavô? não sei você lembra o nome do seu bisavô? não lembro eu Marta acho que a única pessoa que a gente vai ter é Jesus pra mim o único cara que é diferente agora o restante eu acho que eu não sei nem o nome da minha bisavó você acha que eu vou deixar algum legal o legal é pras pessoas o impacto que a gente tá gerando hoje né por isso que a gente não pode ficar lembrando do ontem é fazer o que é agora e obrigado Anderson obrigado eu que agradeço de coração muito obrigado pelo convite eu que agradeço pelo teu tempo eu sei que está na correria aí de evento brigadão mesmo obrigado pessoal pessoal você que ficou até aqui nesse conteúdo curte compartilha manda lá para os seus amigos tem muita coisa boa que vai sair daqui que você vai parar para pensar e vai impactar o seu negócio porque esse homem aqui é um homem de transformação não é à toa que ele hoje é uma referência por mais que ele ache que ele e está tudo bem que ele ache que ele não seja grande mas ele é muito grande não tem hoje alguém no mercado que a gente está no dia a dia ali e não conhece o Anderson obrigado é isso aí e você que ficou com a gente até agora grande beijo tchau tchau até tchau